E aí, galerinha, resolvi trazer esse jogo pra vocês, esse zérola morta aí, é a versão mais atualizada do jogo, tá, é, o jogo Metroidvania, tá, Rogue Slide, é, vamos dizer, no estilo Castlevania, mas ele é bem difícil, tá, bem difícil, mas é legal, o jogo é bacana, é, vou deixar tudo no máximo mesmo, não tem muita coisa que mexer, não tem muitas opções gráficas, é, GTBR mesmo, vou jogar no controle, tá, então, vamos lá, isso aqui é ok, ah tá, não, 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 Ok, nós temos que pular, é a principal, bom, esse jogo sofreu uma atualização, bastante atualização nele, deu uma melhorada muito boa, é, eu cheguei a julgar ele, mas não cheguei a zerar não, tá, galerinha, mas tem essa atualização nova aí, e aí 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 a gente pode ir e aí a gente eu vou pegar a a a com a a a a a a vantajoso um jogo metrô de vânia é um cenário em volta é nada nunca vai ser mesmo cenário também nas mortes o mesmo portão de flat port não tenho a verdade nem já para entrar Pra... Tá, pega minha de poder, a gente pode escolher três coisas... Não... Deixa eu ver... Eu acho que vou aumentar meio o Sunny... Melhor... Se a gente morrer, a gente volta tudo do zero, tá? Tem que ter habilidade, então não adianta... Subjetivo ali embaixo... É... Eu vou deixar as informações na descrição, como sempre, tá, galera? Os desenvolvedores, produtores, que a gente já viu no início aí, mas... E aí... Mapa... E aí... Na medida que a gente vai jogando, a gente vai adquirindo mobilidade, tá, galerinha? E aí... Pra quem... Já conhece o metrô de vana e já sabe como funciona... Pai... Pô, mano, isso é bom... É... A... Estranho... Alegada... OK! Ja! Eeeh... E aí, essa era nada difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Beleza. Tchau, tchau. 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 E aí, tchau. Tchau, tchau. Na verdade, faltamos para o início, mas não se preocupem que sempre vai ficar mudando. As células que eu perdi, eu consigo recuperar, ela fica perdida no cenário. As células que eu perdi, eu consigo recuperar, ela fica perdida no cenário. Eu tenho a habilidade de movimentar mais rápido, mas é sem horário, tá? Para eu não perder essa habilidade, eu tenho que continuar matando inimigos. Enquanto eu estiver matando inimigos, eu não tenho habilidade. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, os fomentos estão respondendo muito bem, não tem nada a reclamar dos fomentos. O fomentos está muito bom. Vamos lá. 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 Alescrona. Alescrona. Ponteon. Alescinha. Alescine. Alescrolling. uche. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tá com nós E aí Tem 15 de dano Mais 400 de dano Pode sangrar A gente só pode andar com duas Então a gente Eu teria que trocar mas Já tá bem fraca A medida que a gente vai Bloqueando o cenário As armas que a gente vai adquirindo Começa a vir no cenário de início Também Mas Um Um Tchau, tchau. 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 Runa da Liana Agora nós podemos Usar o telé Forte Beleza 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 Tá, temos violência Beleza, que é bom Beleza Beleza Só parece ser fácil, né, galera? Não, não vou tomar nada. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.